E tu tens tudo preparado? Estas são as histórias de um casal ocasional que se encontram primeiro por acaso, num lugar sagrado. Depois porque sim, porque querem manter esses encontros. Tudo desarrumado. Isto não pode ser, nós temos de entrar. Nós temos de entrar! Um é do Sul, acredita no seu espírito de aventura e em toda a sua inconstância que o faz sofrer e invejar os outros. E o outro é do Norte, acredita na sua disciplina de ferro, na constância e tem medo que os seus sonhos se tornem reais.